o câmbio é quem é quem é só eu quero saber um a hora quem apareceu não é o traidor conseguiu pegar o mapa bem que você quer saber do mapa não traidor que foi que você tá falando por culpa sua cai numa emboscada que emboscada consegui pegar seu mapa aí parei para tirar um cochilo na noite para não ficar andando à noite perto de um posto de gasolina digamos que alguém seu amiguinho talvez trouxe milhares de zumbi para cá quase que sem munição que eu tô quase em munição já e quem foi quem foi o que você deve saber seu amiguinho e meu amiguinho não sei não sei o nome dele sei lá pode miguel não joel mel não biel 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 o biel moleque eu peço um cara meu primeiro prepotente meu folgado o que aconteceu porque você falou droga já claro aí então estava tentando me matar de verdade e nós peguei seu precioso mapa agora você pode matar era um teste matar eu sei o cara mais confia em você o pai me deu uma dor agora sempre que me deu a 12 o que que você sabe desse cara é um é um é um o que é um é um e bora ai caraca ferrou e foi peraí e nós queridos amigos use um bi isso queima você não vai queimana e agora acabou a munição de 12 que beleza queima isso bom pode falar bom a ele é um cara e progamento sequestro Os nossos irmãos Quê? É Esse idiota se questionou Não, você tá mentindo E eu não sei como Ele descobriu Por que eles tentam me matar? Ah, por que? Ah, não tô fazendo nada Tô só sobrevivendo a um apocalipse zumbi Iam sentar atrás Os seus irmãos, tá? Mas isso aí é apenas Um pontinho Um Agora não estou apenas atrás deles Agora eu estou disposto a Acabar com quem sequestrou eles Então Você já tem o primeiro É, você Como assim eu, caramba? Eu Meu irmão foi sequestrado Você quase me matou, você não me avisou desse cara Eu não achei que ele iria Se você fosse meu amigo, você teria me avisado Eu não achei que ele... Tá, eu tô com o seu mapa aqui O que eu faço com essa porcaria? Tá Tem que achar um lugar Pra onde a gente pode se encontrar Peraí Eu preciso matar essa vaca aqui Porque eu preciso de comida Para de correr, vaca! Pronto Tem mais um Tá, um lugar que a gente possa se encontrar É Mas como é que eu vou confiar em você Se você vim Querer me matar Bolado aí Sei lá Tá armando um sequestro Pra mim Eu não sei O que é que você quer que eu faça Pra sequestrar em mim? Eu vou escolher o lugar Tá bom Tá Deixa eu ver Um lugar que eu esteja próximo De preferência Eu não quero andar muito não Aqui parece um lugar bom Tá Um prédio alto Parece que é um prédio inteiro Feito de vidro De longe parece até gelo Dá pra confundir até com gelo Mas um prédio bem alto Azul Um dos maiores Você vai conseguir enxergar Tá Vou estar no primeiro andar Mas não vou falar onde Você vai chegar E vai me esperar na porta Ok Hoje Hoje Agora Tá bom Foi Agora E quando eu chegar Você vai colocar todas as suas armas no chão Eu não confio em você ainda Tá bom Quando eu digo todas É todas E eu sou ex-policial Sei muito bem onde as pessoas escondem arma Já tô aqui já Vou estar esperando Eu tô aí Então Ok 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí